O meu vídeo de hoje eu vou colocar o cano diretão na minha XJ6 Aqui galera É o diretão gente, é o diretão, bicha vai gritar meu irmão Que é isso aí galera, acompanha lá Bom galera é isso aí ó Já tirou o cano É isso aí galera, acabamos de jogar o cano Aí ó, olha a bicha Olha esse barulho É isso aí galera, espero que tenha gostado Dá aquele like lá, se inscreve no meu canal Se inscreve no nosso canal também Obrigado, espero que tenha gostado do meu novo vídeo galera Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí